Final emocionante no Rancho do Maia. Carlinhos Maia agradece e se despede dessa temporada. É pessoal, chegou o momento da despedida. Carlinhos Maia encerrou mais uma temporada do Rancho do Maia com muita emoção e gratidão. Ele usou suas redes sociais para agradecer ao Brasil pela audiência incrível e deixou claro que essa edição foi muito especial para ele. Com um sorriso no rosto, Carlinhos agradeceu de coração aos participantes, que fizeram dessa edição algo único, aos funcionários que trabalharam nos bastidores e, claro, aos patrocinadores que tornaram tudo isso possível. Ele falou sobre a alegria de ver o Rancho se tornar um dos assuntos mais comentados, destacando o impacto positivo e a energia que o reality trouxe. Foi uma jornada incrível e eu sou muito grato a todos que fizeram parte dessa experiência, disse Carlinhos, visivelmente emocionado. Mas agora a pergunta é, o que você achou dessa edição do Rancho? Vai sentir saudades dos participantes, das tretas, das provas e das surpresas? Comente sua opinião e nos diga o que mais marcou você nesta temporada. Não esqueça de deixar o like se já está ansioso para a próxima. Rapaz, estou com a abstinência já, né? Também, caramba. Também, também. Mas pera, dois meses passa rapidinho e a gente está aqui de novo. Com novas histórias. Que massa, viu? Mas não acabou não. Agora é só para quem... Às oito horas a gente se encontra. Eu vou trazendo coisas aqui, porque ainda não tem gente aqui e alguns vão participar também. Mas obrigado, viu Brasil? Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, obrigado mesmo, assim. Vocês não fazem ideia do quanto... Bicho, o negócio do meu pai mexeu muito comigo. Muito, 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 muito. Em um nível que eu não esperava que mexesse lá. Vocês viram como eu fiquei em casa? Parecia que eu estava... Sabe, eu estava feio, estranho. Tudo bem também. Bom, e aí a galera ri, sabe? Independente dos estresses que teve. A galera me curou muito. Senti que a maioria deles estavam, sim, me ajudando muito, me fazendo sorrir. Se entregaram ao projeto muito. Sabe, então não foi uma coisa narcisista. Que geralmente, quando alguém está na direção. Foi um negócio... Por isso que deu tão certo. Porque todo mundo estava afim de viver. E botou as emoções para fora. E foi esse sucesso todo. Foi só por minha causa, não. Foi por todo mundo aqui. Foi foda, foi foda. Por cada funcionário, cada pessoa. Cada patrocinador. Cada entrega de sentimentos reais, né? Teve muita atuação, mas teve tanta coisa real. Foda. É isso. Obrigado mesmo. Fique aqui e não saia. Porque não é só no rancho que esse stories... Acontece coisas absurdas. Mas aí você vai precisar acompanhar para me conhecer. De verdade, verdadeiramente. E aí você tira suas conclusões. E agradecer também a quantidade de marcas que vem chegando. Cada vez maiores, assim. Eu fico muito feliz. Obrigado. Eu acho que sinto que todo mundo está entendendo a importância desse projeto. Também... Ah, outra coisa. Eu não poderia também te falar. E agradecer porque... Uma das marcas que eram bem importantes aqui. E para o caminhão de prêmios e tudo mais. Era a Esporte da Sorte, né? Que está passando aí por esse engolho na justiça. Mas em relação a entregas e tudo mais. Sempre foi muito ok. A gente não faz ideia do que possa rolar nos bastidores. Mas independente disso, quero agradecer. Porque eles foram muito importantes aqui. Porque eu era uma pessoa que divulgava. E eles sempre me deixaram à vontade para dizer. Eu disse, olha... Eu mostrava perdendo todas as vezes. Eu deixava claro. Isso aqui é um jogo de azar. Eu deixo... Se você me acompanha, você sabe. Eu fazia que a gente dizia, olha... Várias pessoas já aprendeu tudo por causa do jogo. Então se não tem cabeça, não entra. Então... Mas isso é uma marca importante. Que independente do que esteja passando. Eu desejo que tudo se resolva. Fique bem e gratidão aqui. Estava comentando com o Duda. Eu acho que Giovanna vai sofrer, viu? Não vai? Vai. Olha a cara dela. Como fica pra ele, ó. Ela tá com boazinha, né? Ó. Ela corre, 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 corre. Fica do lado dele. Com amor. Ó. Mas eu disse. Até eu entendo um pouco ele. Porque ele foi sincero com ela. É. Algumas pessoas julgou. Mas ele foi bem sincero. Ele fez assim. Não consigo agitar de alguém em oito dias. Mas eu também sou assim. Não consigo sentimento tão rápido. E aí... Não, não sei o que eu digo. Não, sabe? Vídeo para pedir para você deixar seu like. Se inscrever no canal. E compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E aí, minha penétrica. Ó. Valeu a pena? Muito. Muito, muito, muito. Eu fui eu. E eu não ia forçar o que... Não era eu. Você é minha seguidora, né? Muito tempo. Quanto tempo? Desde a pandemia para cá. Ah, uns quatro anos já, né? Mas assim, foi algo surreal que eu aprendo muito com você. Até de me expressar, de me falar. De lidar com amizade de tudo. Para mim, você é um influenciador de tudo na minha vida. Mas mudou alguma coisa na sua vida fora? Mudou. Aos pouco, na verdade. Porque para mim foi um sujo. Porque eu não vinha da internet. Eu não ganhava dinheiro com isso. Eu trabalhava. Até minhas machinas, meus bicos. Então, para mim foi surreal. Eu vi um monte de seguidor assim. Então, primeiro fui associar. Conhecer os meus seguidores. Para agora sim, na segunda temporada, que eu conheci uma assessora. Que está na mesma temporada para cá. Em breve a gente se encontra. Assista. Muito obrigada. Assista de casa. Assista de casa, as próximas. E breve a gente se encontra. Quando a gente se encontrar, que você venha de corpo e alma. Tá bom. Viu? Vou ficar de olho em você. Pede para liberar meu carro. Que mais um dia nessa roça. Está desesperado para ir embora. Vai. Eu quero meus adredonches. É, libera não. Isso só vai amanhã. Ah, eu não vou. Cala a boca. Pode liberar agora. Libera não. Vai liberar sim. Não quero beliche. Não quero saber. Nesse sítio por enquanto. Libera não. Por pouco, hein, Gigi. Pode. Eu já falei que eu mandei um presente para ela. Por pouco. A gente, ela dá o kit de limpeza para ela. E na próxima edição, não lava os pratos, tá? Que vai ter você. Pode deixar. Eu não ando mais junto. Amigo, te faxina. Proze na minha chinela, você, meu fã. Estou procurando. Vou andar de chipe descalça, bicha. Até não na decimbra. Tu é batata, bicha. Tomou banho. Estava toda assim, descalça. Coitada. Não, eu tomei banho, sabe? Se jogaram aqui, eu achava desesperdido. Não, eu tomei banho. Não, eu tomei banho. Não, eu tomei banho. Mulher minha chinela, pode jogar esse negócio. Eu tomei banho. Quem foi, hein? Eu não fui. Eu tomei banho. Nossa, eu tomei banho. Botaram machado desesperdido. Eu ia chegar na gruta descalça. Eu ia fechar na gruta, viu? Vocês vão na festa na gruta, né? Eu não vou, né? Eu não vou, né? Eu vou até uma história. Não vai ter um docinho, não vai ter uma bebida, não vai ter uma comida. Não vai ter essa festa. Você tem igual a festa de rico, é que você dá docinho, tira a falta. Você tá na hora, tá na hora, você bora, né? É assim, não. Tem buchada, tem bacon, né, Bi? Vai, Bi, ajuda, Bi. Você vai desboar. Deus me livre. E você tava arrumando o cocô, pra mim. Não foi, meu amor. Não é você tocou, não, meu amor. Não é você tocou. Não é você tocou. Vídeo para pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, e compartilhar. Siga nossas redes sociais para ficar informado quando sai vídeo novo. Temos o nosso Instagram, TikTok, Facebook e Telegram. O link de todas as redes sociais vai estar na descrição. Segue para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar seu like, comentar o que você achou do vídeo, assista a mais dois vídeos aqui do canal, e compartilhe. E que Deus abençoe sua vida e sua família e sua semana. E que Deus abençoe sua vida e sua família 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 e sua Obrigado.